Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Bem-virá apresenta A Tristeza Transforma, A Depressão Paralisa, de Neuri J. Bottega, narração de Fábio Alves e Valquíria Brito. Apresentação. Algumas pessoas chegam tristes ao meu consultório. Elas sofrem, intuem que precisam mudar. A tristeza, ao mesmo tempo que lhes deu o sinal, tem agora um potencial transformador. Um contato franco com o nosso mundo interno envolve, de fato, certa dose de tristeza. É inevitável. Zero de tristeza não é realista, tampouco sadio. Outras pessoas trazem à consulta uma das maiores, se não a maior crise de suas vidas. Uma depressão. É diferente de tristeza. Depressão é uma doença. Ela chega como a nuvem que antecede a tempestade amedrontadora. Coloca sobre a vida um peso cinzento. Impõe ao ser uma imobilidade de pedra. A depressão paralisa. Às vezes, conduz ao desespero. Este livro trata de crises e de depressão. Ele tem três partes. 1. A primeira é mais voltada para quem foi diagnosticado com depressão. Por meio de relatos de pacientes sobre a experiência de estar deprimido, o ouvinte poderá identificar os sintomas que o acometem e entender que tudo o que sente faz parte da doença. Não é fraqueza. E ele não tem culpa. Como, durante uma depressão, há muita dificuldade para se motivar, concentrar-se e reter informações, os capítulos são mais curtos, com sessões numeradas, para facilitar a assimilação. 2. A segunda parte do livro destina-se, sobretudo, aos familiares. As situações clínicas mostradas têm a intenção de promover a empatia, o entendimento da doença e dos tratamentos disponíveis. Os capítulos trazem sugestões de como lidar com as situações acarretadas pela depressão. 3. Na terceira parte, a abordagem é mais densa, relacionada à formulação do diagnóstico de depressão e ao tratamento dos quadros graves da doença. Há um aprofundamento crítico, mas ainda conciso, de aspectos abordados nas sessões anteriores. Cada caso clínico que ilustra este livro liga-se a um paciente que um dia atendi. Ao transcrever anotações profissionais, omiti ou alterei detalhes a fim de garantir o anonimato. Em um segundo momento, a transcrição foi transformada em um mosaico, incorporando passagens vividas com outros pacientes e situações diferentes da original. Essa estratégia visou impossibilitar a identificação de uma pessoa em particular. Espero que lhe seja útil a sistematização da minha vivência clínica. Parte 1. Para quem foi diagnosticado. 1. Com a palavra, os pacientes. Estranheza de si. Eu não era assim. Não sou mais eu. Acordo, levanto meu cadáver, visto a armadura e vou trabalhar. Estou desconectado do mundo, parado no tempo. Agora eu me sinto fraco, vulnerável. Perdi a confiança. Encaro minhas vitórias como farsas. Me sinto oco. Fui comido por cupim. Tenho medo de enlouquecer, de ficar que nem a minha mãe. Meu Deus, não me abandone. Mudança nos afetos e prazeres. Sinto uma tristeza profunda. Estou de mal com o mundo, sem alegria de viver. Não me animo mais com as coisas. O tempo todo segurando o choro. Sinto medo de tudo. Medo de viver e medo de morrer. Sexo, silêncio total no front. Me esforço, recebo meus netos, ponho a mesa, mas não é como antes. Estou implicante e mal-humorado, explodindo com as pessoas. Eu me irrito só de ouvir a TV ligada. Inibição e bloqueio. Está tudo difícil e complicado. Leio e não consigo assimilar. Emburreci. Me sinto amarrada. Não consigo fazer nada. Tenho que me arrastar para o trabalho. Algo me paralisa. Vivo insegura, com travas e medos. Só penso em voltar atrás no negócio. Isso fica martelando o tempo todo. Estou mais apagado, meio paradão. Não tenho mais coragem de mexer com as plantas. Carrego um monte de eu tenho o quê? Mas cadê o botão de start? Sofrimento do corpo. De madrugada, começo o martírio. Já acordo cansado. A pata de um elefante afundando meu peito. Um peso nas pernas. Uma canseira nos braços. Dá um nó. Não consigo engolir a comida. Sinto esse amargor na boca. A língua grossa, sem paladar. Emagreci sete quilos. Estou pele e osso. O estômago embrulhado não faz digestão. Não consigo achar apoio no chão. Se puder, durmo o dia todo. Negativismo. Tenho esse sentimento de que sou um má. O tempo todo ruminando. Será que vai dar certo? Uma simples conta de luz já me põe a nocaute. Tenho pensamentos horríveis. Só penso em doença. Eu me culpo pelos erros do passado. Se me descobrissem um câncer, seria melhor. Três dias de UTI e não morri. Até nisso eu falhei. A roupa bonita que vi na vitrine parece que ela não é para mim. Sinto dó de mim. Me sinto um lixo. Por que não me atiro por aquela janela? Comportamento inusitado. Não tenho mais atitude. Fico adiando tudo o que tenho que fazer. Grudei na esposa. Só durmo se ela segurar a minha mão. Procuro desculpas para não sair. Não quero ver gente. Faz uma semana que não lavo cabelo. Só penso em me afundar nas cobertas. Para conseguir dar conta, bebo uma garrafa de vinho. Estou sem freio. Explodindo por qualquer coisinha. Ando ríspida, impositiva, sarcástica. Fico ressentido com a alegria dos outros. O shopping fechando, eu sozinha no meu carro, o choro no caminho de casa. 2. A tristeza que transforma. 1. Aquele era o seu momento de fazer escolhas. Aos 24 anos, sentia-se triste e angustiada. Amanda tinha vivido os últimos 4 anos nos Estados Unidos, junto com os pais. Retornara antes deles ao Brasil, a fim de concluir o curso universitário. Era bom estar geograficamente distante. Respirar a liberdade de morar só. Distante também se sentia do namorado, com quem mantinha um relacionamento arrastado e pouco gratificante. Se agora a liberdade lhe abria horizontes, também fazia emergir conflitos até então silenciados. Ela reclamava de muita tristeza e, angustiada, não queria prolongar esse seu estado. Eu dava os primeiros passos em minha prática privada. Em uma de nossas sessões de psicoterapia, Amanda se cobrava resolver, de uma vez, todas as pendências da vida. Sua urgência e impaciência eram tão agudas que eu me senti forçado a lhe dar um conselho. Take it easy. Vai com calma. Foi então que, num salto, ela se pôs de pé, arregalou os olhos e bradou. Isso mesmo. Tenha a crise. É isso que eu tenho que fazer. 2. A proximidade fonêmica entre as expressões take it easy, tenha a crise, e a urgência por mudanças devem ter propiciado o lapso. Vi como Freud sorria ao nos observar. Ele já havia ensinado que lapsos são reveladores, material valioso para desvendar o que se passa no inconsciente. Desejos, conflitos, potenciais soluções, tudo emaranhado. Freud e a paciente me lembraram de que, afinal, ela precisava daquela crise, não poderia fugir dos momentos de angústia e de tristeza. Eram justamente esses sentimentos que a colocavam mais em contato com sua realidade íntima. Ela estava deprimida porque teria que mudar o curso de sua vida, tinha que viver e passar por isso. E eu, jovem psicoterapeuta, teria que me acalmar, ouvir mais e me sentir menos forçado a aplacar as angústias de meus pacientes. O que eu disse para Amanda não estava exatamente errado, mas fora de hora. Não havia espaço para apaziguamentos apressados que pudessem soar superficiais. 3. Se a tristeza brota em meio a uma crise existencial nutrida por conflitos que se arrastam, é imprescindível examinar atentamente o que se passa dentro da gente e não fugir. É preciso aceitar que as necessárias crises se instalem, suportar um período de indecisão, desorientação, juntamente com a angústia que acompanha esses estados. Ao mesmo tempo, temos que buscar uma estratégia para superar a crise. Não dá para resolver tudo de uma vez, com uma solução ótima, como nos cobramos. Com calma, take it easy, temos que fazer as mudanças necessárias, com a liberdade e a coragem que o viver exige. A tristeza pode ser transformadora. 3. É tristeza ou depressão? 1. Em diferentes fases da vida, a depressão pode bater à porta de qualquer um de nós. Uma adolescente, 17 anos, faz uns 4 meses que não ensaio com a banda. Sinto o mundo distante em câmera lenta. Dá um nó, não consigo engolir a comida. Tenho esse sentimento de que sou má. Na escola, sinto que me excluem. Tenho pensamentos horríveis. Tenho medo de me relacionar. Fico pensando no que vão pensar. O tempo que posso. Fico fechada no quarto. Uma dona de casa, 41 anos. Estou assim desde o final do ano. Emotiva, desanimada e sem forças. Emagreci 6 quilos. Na semana passada, olhei para o meu filho pequeno abrindo o ovo de Páscoa e comecei a chorar. Pensei, um dia você vai morrer? Estou sem vontade de sair. Parei a academia, faz uma semana que não lavo o cabelo. Fui abandonando tudo. Me sinto perdida. Um diretor de vendas, 63 anos. Sempre fui de me afundar no trabalho, de me isolar e não ver o entorno. Até penso em trabalhar menos, mas meu ego fica todo cheio quando me procuram para resolver mais um pepino. Mas tenho que reconhecer, de um ano para cá, fui perdendo a coragem. Tudo ficou difícil e complicado. Não confio mais em mim e encaro minhas vitórias como farsas. Sinto raiva da humanidade e fico invocado, reprovando a alegria dos outros. Tenho medo do futuro, de errar, de perder tudo. Se me descobrissem um câncer, seria melhor. se alguém diz ando meio deprê, em geral pensamos em um período de tristeza, um baixo astral circunstancial e passageiro. Repare bem, não é o que acontece com essas três pessoas. Elas sofrem o impacto de um estado mental que se instala, que muda a maneira de ser e de olhar o mundo. Trata-se de uma doença, depressão, que tem base biológica e hereditária. O termo depressão tem esses dois sentidos, de tristeza e de doença. É fundamental diferenciar uma coisa da outra. A descrição a seguir é para facilitar o entendimento. É preciso reconhecer que, em algumas situações, fazer a diferenciação pode ser difícil. A tristeza pode durar de horas a dias. Geralmente se mostra após uma perda afetiva recente. A autoestima não é impactada e a pessoa não se sente um peso para os outros. O desempenho nas tarefas cotidianas é preservado e, geralmente, a pessoa consegue se animar. Os sintomas corporais são mínimos. Não há lentidão psíquica ou motora. Quando há, é leve. É improvável a ocorrência de ideia de suicídio. A depressão pode durar de semana a meses e, geralmente, ocorre sem que tenha havido uma perda afetiva recente. A autoestima fica muito comprometida e a pessoa se sente um peso para os outros. O desempenho de atividades cotidianas fica muito comprometido e a pessoa não consegue se animar nunca. Os sintomas corporais são graves e, geralmente, há lentidão motora e psíquica. A ideia de suicídio é comum. 3. A depressão tristeza é diferente da depressão doença. A primeira faz parte da vida, tem um potencial transformador. Já a depressão é paralisante, precisa de um tratamento específico. O baixo astral da depressão é intenso e persistente, faz a gente se sentir muito diferente do que era antes. 4. Me sinto um lixo. 1. Aqui temos dois exemplos de como a depressão afeta profundamente o modo de ser e de se ver. Diego, 17 anos. Antes, eu era quase um Deus. Assim, perfeito, mas tudo era para os outros. No fundo, eu não era eu, só precisava da minha imagem. Então, quando mudei de escola, fiquei mal. Fui me isolando. Não tinha mais motivação. Encanei que não ia dar conta. Ficava me culpando por erros bobos nas provas. Estou me sentindo assim, inútil, magrelo e feio. Perdi a fome, parei de malhar. Parece que não vou conseguir achar a solução perfeita, que antes eu vou ter que fazer várias coisas erradas. Meu toque agora é pensar que posso ter toque. Tenho que ficar confirmando que gostam de mim, que está tudo bem. A palavra que eu mais falo é desculpa. Milena, 32 anos. Ela tomou um punhado de analgésicos junto com vodka. Três dias de UTI e não morri. Até nisso eu falhei, não gosto mais de mim. Minha atitude natural seria não ver ninguém e sumir. Quando vejo as pessoas felizes, penso que é mentira. me armo contra elas. Sei que é culpa minha, essa infelicidade. Estou sem objetivos, apática. Outro dia sonhei que eu estava levando uma bronca do meu pai. Coitado dele. Sou um peso. Estou prendendo ele aqui em casa. Regredi muito, doutor. Vim para esta cidade sozinha e sem medo. Consegui me formar. Hoje tenho dó de mim. Me sinto um lixo. 2. Diego não era apenas um adolescente em crise de identidade. Seus pais perceberam isso e marcaram a consulta com o psiquiatra. A duração, a intensidade e o impacto dos problemas fugiam do normal. A baixa autoestima e a insegurança conviviam com outros sintomas da depressão. Desânimo, falta de apetite, dificuldade intelectual, isolamento social e ideias repetitivas de fracasso e de culpa. Quando o doutor Google o diagnosticou com um transtorno obsessivo compulsivo, TOC, isso só piorou as coisas. A ideia de estar sofrendo de TOC foi um ingrediente a mais em suas ruminações e cobranças perfeccionistas. Com psicoterapia, Diego melhorou muito. Não precisou de medicamentos. Já Milena precisou de medicamentos antidepressivos, além de afastamento do trabalho e de companhia constante dos pais. Sentia-se destruída e não vislumbrava melhora. O desespero da depressão por pouco não lhe tirou a vida. A recuperação foi relativamente rápida. Após um mês de tratamento, a pessoa otimista e diligente estava de volta. 3. A depressão altera radicalmente o modo de pensar, de se ver e de viver. Afeta o passado, o presente e o futuro. A lente da depressão aumenta o tamanho dos problemas e faz que só enxerguemos defeitos e dificuldades. Nenhuma luz. Por causa da depressão, deixamos de valorizar nossas qualidades e conquistas. Ruminações negativas e baixa autoestima são sintomas depressivos que melhoram com o tratamento. 5. Será que eu vou enlouquecer? Luiz e Gustavo se sentem vulneráveis e inseguros, perdidos em dúvidas obsessivas. A experiência de estar deprimido é tão marcante e diferente do normal que os dois temem estar enlouquecendo. Luiz, gerente de vendas, 47 anos. Sempre fui de batalhar, mas já faz dois meses que tenho que me arrastar para visitar os clientes. Já acordo cansado. aquela melancolia. Não quero tomar banho, tirar o pijama. Está difícil até para fazer a barba. Também ando preocupado com o meu filho maior. Parece que eu não soube educar. Um medo de que ele vai usar droga. Meu Deus, e se ele usar droga? E tem o terreno que a gente comprou para construir. Todo mundo feliz, fazendo esboços da planta e eu, querendo voltar atrás do negócio, na dúvida. Construo, não construo. Fica martelando. Acho que tudo vai ser uma dificuldade. Me sinto perdido e inseguro. Grudei na minha esposa, só durmo se ela segurar a minha mão. Eu não era assim. Será que eu vou enlouquecer? Gustavo, garçom, 20 anos. Tudo o que ele queria era trabalhar e progredir. Responsável e eficiente, conquistou a confiança dos patrões, que o haviam transformado em uma espécie de gerente da churrascaria. Desde que a depressão começara, estava cheio de dúvidas. Encasquetava que tinha que se matar, embora não quisesse e temesse isso. Sentia medo, muito medo. Até de dormir, não sou mais o que eu era. Será que eu vou ficar louco? Repetia incessantemente que precisava ficar bem, se eu lhe garantia a melhora. Não posso perder o emprego, doutor. A depressão lhe travara a agilidade corporal e mental e ele perdeu a prontidão e a simpatia com que recebia os clientes. Quando lhe perguntavam algo sobre o cardápio, ficava confuso. Não se lembrava mais do que vinha nos pratos, o que antes sabia de cor e salteado. Fazia um esforço para esboçar as frases, reduzidas a um mínimo de palavras. Após a consulta, ao longo de uma semana, me fez de cinco a dez telefonemas por dia, alguns com intervalos de minutos entre um e outro. Deixava recados aflitos. As perguntas eram sempre as mesmas. Doutor, não vou ficar louco, né? Vou ficar bem? O senhor garante, então? 2. A quebra no modo rotineiro de ser e de sentir, a desconexão com os projetos de vida e com o mundo ao redor, a sensação de incapacidade e desamparo, a autoconfiança corroída por erros imaginários e ampliação dos problemas, essa mudança do eu, aliada a um conjunto de sintomas físicos e mentais, é característica da depressão. 3. A depressão muda a pessoa tão dramaticamente que desencadeia o medo de enlouquecer. Tudo exige um grande esforço e um negativismo sombrio invade e domina a mente. O futuro parece trágico e não se vê luz no fim do túnel. Chega-se, às vezes, ao desespero. A depressão altera drasticamente o modo de ser, mas é passageira. Você voltará a ser o que era. 6. Tenho medo de tudo. 1. O relato a seguir é de uma senhora de 58 anos. Ela se surpreende como, de repente, se viu dominada por uma sensação de medo e incapacidade. No fim do ano, eu estava bem, organizei tudo para o Natal, todo mundo lá em casa festejando. De repente, veio esse turbilhão. Agora tudo é problema, não consigo enfrentar a vida como antes. A cabeça inundada com mágoas do passado. Não consigo raciocinar, leio e não consigo assimilar nada. Ando fugindo das pessoas. Não consigo conversar. Tenho medo de que percebam esse meu estado. Também tenho medo da noite. Sinto um desespero ao ver que meu marido já adormeceu. Hoje de madrugada acordei péssima. Tudo o que é negativo passando pela minha cabeça. Aquela sensação ruim. Estou sem coragem. Não tenho mais atitude. Minha filha terminou de ter nenê. Não queria me sentir impotente desse jeito, sem condição de ajudá-la. Mas me falta energia. Estou amarrada. Não consigo fazer nada. É um netinho lindo, mas encasqueto que ele está correndo perigo. Fico apreensiva. Agora tenho medo de tudo. 2. A depressão pode ter esse caráter inesperado, inusitado e incompreensível. Certa paciente assim me contou. Parece mentira, mas a sensação que tive naquela manhã foi de que no caminho que a xícara fez entre o pires e a minha boca, a depressão começou. Vale lembrar que nem sempre a depressão chega assim de repente e sem uma razão aparente. Pode ocorrer de, após algum acontecimento marcante, os sintomas da depressão se instalarem e irem se agravando ao longo de semanas ou meses. 3. Algo repentino e desconhecido que surge do nada é mesmo amedrontador. A aflição, a incapacidade intelectual, o negativismo, a falta de motivação, de energia e de prazer, bem como a desregulação corporal, fazem parte do quadro clínico da depressão. Às vezes, compõem um cenário trágico e ameaçador. Será que eu vou enlouquecer? É um tumor na cabeça? Voltarei a ser o que eu era? A depressão amedronta. Dá a sensação de que fomos condenados a um destino trágico. 7. Uma armadura para trabalhar. 1. Entrou, aguardou que eu me sentasse para depois se acomodar no sofá. Carregava três celulares. Certificou-se de que estavam desligados. Fitou-me resoluto e declarou. Emburreci. A dificuldade de tomar decisões tinha sido o principal motivo da consulta. Sempre de raciocínio rápido, ele jamais adiaria resoluções importantes. Agora, enfrentava aflição e insegurança. Sentia-se amarrado, mesmo nas pequenas coisas. A lentidão intelectual dava a sensação de emburrecimento. A voz, no entanto, permanecia firme e sem titubeio. Minha memória está em frangalhos. O senhor acredita que vou à missa e depois não me lembro do que o padre disse? Imagine, me transformei num guerreiro quase imprestável. Deixo tudo para o dia seguinte. Uma simples conta de luz me põe a nocaute. Seguro aquele papel na mão e fico remoendo. Mais uma conta, meu Deus! Será que eu vou conseguir pagar? Contou-me que acordava pior a cada dia, com um aperto no peito. Sentia um medo difuso que o punha de prontidão, aflito e amedrontado. Sempre fora um homem destemido, dedicado ao trabalho e à família. Agora, tremia nas bases e em nenhum lugar se sentia bem. De repente, bateu as duas mãos no sofá, levantou-se e deu início a um novo pronunciamento. Ele tinha um quê de teatral, ainda que nada do que afirmava soasse falso. Doutor, toda manhã eu acordo, levanto meu cadáver, visto a armadura e vou trabalhar. Eu não era assim. O senhor tem que me dizer o que está acontecendo comigo. Dois, sempre me lembro, com especial carinho, dessa pessoa cativante que, anos mais tarde, lutaria tanto para sobreviver a uma doença neurodegenerativa. Criamos laços. Como esquecer as expressões marcantes e a postura senhorial que tão bem sintetizavam aquele homem e o seu padecimento? Estava na casa dos 60. Empresário de sucesso, construíra a boa reputação de três empresas que davam emprego a 700 pessoas. Vestia-se com sobriedade elegante, voz ressonante, gestual magnânimo. Visto de longe, quem diria que estava deprimido? Mas não conseguia se concentrar. O raciocínio era penoso e ele sofria ao ter que tomar decisões. Sentia-se triste? Não. Tinha acontecido alguma coisa? Enfrentava algum problema? Não. Continuava os exercícios, as caminhadas, os bons momentos com os netos nos fins de semana? Sim, sim e sim. Um pouco mais irritado, talvez. Três. A armadura ainda reluzia e levava o cavaleiro para as batalhas diárias. As obrigações eram cumpridas, mas o guerreiro sofria o impacto da depressão. Ele funcionava com sofreguidão e cansaço secretos. A depressão inibe o pensar e a capacidade de tomar decisões. oito. Só quero dormir. Um. Pelo segundo ano consecutivo, Aline fazia curso preparatório para o vestibular de engenharia. É bem provável que as pressões que ela enfrentava nessa fase da vida tenham contribuído para o início dos sintomas depressivos. Quero que a vida passe rápido, que tudo acabe logo e que eu desapareça sem deixar rastros ou lembrança alguma. Perdi a vontade de fazer as coisas que eu curtia. Nem o WhatsApp dos amigos eu respondo. Só sei comer. Parece que é meu único e último prazer. Engordei oito quilos. Só quero ficar deitada e não viver. Faz dois meses que perco as primeiras aulas do cursinho. Simplesmente não consigo me levantar. Só quero dormir. Quando eu tento sair de casa, me sinto desconfortável o tempo todo e em todo lugar. Nesse fim de semana, fui ao shopping. Se eu experimentava uma roupa, uma que tinha visto na vitrine e gostado, parecia que não era para mim. Que eu não era feminina o bastante. Minha postura estava estranha no espelho, tipo meio corcunda. Para circular entre as pessoas, eu tinha que ficar me agarrando à minha mãe. Os medos de criança parece que voltaram. Após uma discussão com os pais, um adolescente pode ficar enraivecido, se trancar no quarto e ali permanecer por poucas horas. Nessa fase da vida, é normal alguma instabilidade de humor e de comportamento. Mas dia após dia no quarto, sem se animar a sair, deixar de cumprir obrigações rotineiras e não se importar com o que antes considerava importante, mudanças de comportamento acentuadas e duradouras, pode ser depressão. A depressão prejudica o desempenho escolar e afasta o adolescente das pessoas queridas. A diminuição do interesse, descuido com a aparência, mudança no padrão de sono, perda ou ganho inusitado de peso, autoimagem negativa, comentários autodepreciativos, irritabilidade exacerbada, acessos de raiva e comentários sobre morte. 3. Vários fatores se combinam para causar a depressão, incluindo o grau de propensão biológica para a doença. Durante uma depressão, é mais frequente perder o sono, o apetite e o peso corporal. Em contraste, muitos adolescentes e também indivíduos mais ansiosos, quando deprimidos, passam o dia a consumir alimentos hipercalóricos, o que provoca ganho de peso. E, em vez da insônia da madrugada, tão comum e atroz na depressão, pode haver o desejo de dormir o tempo todo. Ganhar peso e só querer dormir podem ser sinais de depressão. 9. Depressão ou esgotamento? 1. Lucila é uma médica de 38 anos. Trabalha duro, no mínimo 9 horas por dia. Uma vez por semana, dá plantão noturno e todo terceiro domingo do mês, plantão de 24 horas. Ao entrar no meu consultório, ainda de pé, foi direto ao assunto. Comecei a maltratar meus pacientes de novo. É o sinal de que eu tenho que voltar aqui. Ando ríspida, impositiva, respondendo com sarcasmo. Nada está bom. Põe defeito em tudo. Você me conhece. Sempre fui uma profissional dedicada e, acho eu, educada. Agora rezo para chover muito, para pelo menos uns 3, 4 faltarem. Quero acabar rapidinho e sem papo. No fim do dia, estou acabada. Só penso em correr para casa e me afundar nas cobertas. É horrível. Parece que eu quero matar um. Ontem, por uma bobagem, gritei com a Tati. Fiz ela chorar. Tadinha. Tem só 5 anos e já tem que me aguentar. Depois ela veio de mansinho, começou a escovar meu cabelo, então sussurrou delicada. Mamãe, você não está bem. Não é melhor chamar o médico? 2. Como Lucila já se conhece, ela não descarta a possibilidade de estar no início de uma depressão. Trabalha muito e sabe que reúne várias características pessoais que podem levar ao esgotamento. E do esgotamento à depressão. Falta de flexibilidade, perfeccionismo, onipotência, necessidade de manter o controle, idealização da profissão, expectativas e realistas. Adia gratificações em nome do dever e julga-se insubstituível. Nem sempre o profissional reconhece a síndrome do esgotamento profissional, também chamada de burnout em si próprio. Pode adotar uma espécie de couraça protetora e negar a vulnerabilidade pessoal. Veja, por exemplo, o que um colega médico me revelou orgulhoso. Adoro essa coisa nervosa e extenuante da clínica. viver à beira de um colapso. 3. O burnout debilita o organismo e abre as portas para as doenças. Com frequência, ele leva à depressão e ao abuso de álcool. A síndrome do esgotamento compreende três grupos de sintomas. Sintomas físicos fadiga, dor de cabeça, distúrbios gastrointestinais, hipertensão arterial, alterações do sono, dores musculares, sonolência diurna. Sintomas emocionais, desinteresse, baixa autoestima, irritabilidade, humor mórbido, frieza, ceticismo, sarcasmo. Sintomas comportamentais, queixas frequentes, absenteísmo, querer apenas se desvencilhar, erros profissionais, tratar os outros com rispidez, dar rótulos depreciativos às pessoas, descrença na possibilidade de ser ajudado. O esgotamento profissional pode levar à depressão. 10. Tudo me irrita. 1. Entraram os dois juntos no consultório e a esposa tomou a iniciativa. Ele fica isolado e em silêncio sem sair do quarto. Entro lá e ele está sempre deitado de cara fechada. Finge que está assistindo TV que é para não falar com a gente. Se eu me aproximo e puxo conversa, só ganho desprezo, às vezes uma bela grosseria. Parece que é só ele que sofre e que o mundo está contra ele. Teimoso, não quer tomar os remédios do coração. Está cada vez mais intolerante e mal-humorado. O senhor tem que me ajudar, doutor. O marido se manteve calado. Depois que a esposa nos deixou a sós, ele disparou. Vou me abrir com o senhor. De fato, tudo me irrita. Como se diz, eu estou de saco cheio. É que eu não aceito o rumo que a minha vida tomou. Sempre me apeguei a Deus e ele nunca tinha me deixado assim desamparado. Primeiro foi o ataque cardíaco. Depois de brinde, uma aposentadoria por invalidez goela abaixo. Eu sou lá homem de fazer repouso e de me poupar, doutor? De depender de remédios? Conteve a revolta crescente, manteve a face crispada. De repente, se transfigurou. O choro convulsivo que por poucos segundos lhe escapou foi calado por duas inspirações ruidosas. Estou tendo essas crises, doutor, mas ninguém sabe. Me tranco no banheiro e forço a toalha contra a boca que é para ninguém ouvir. O que a minha mulher e minhas filhas iriam pensar se vissem esse bagaço de homem? Dois. Nem sempre um dilema íntimo e secreto é revelado assim prontamente. Em geral, pacientes mal-humorados primeiro tentam nos inocular certa dose de irritação e má vontade, como acontecia cada vez que a mulher se aproximava desse homem e tentava puxar conversa. No entanto, a experiência clínica ensina que, ao atender pessoas irritadiças, irritadas ou irritantes, temos que aguentar firme e aguardar que a parte submersa do iceberg se revele. é onde se mantém escondidos os sinais de uma depressão até então encoberta. Três. Algumas pessoas acometidas por depressão ficam mais irritadas do que propriamente deprimidas. O que mais se exterioriza depende, sobretudo, da personalidade e do grau de empenho em cumprir expectativas sociais. Esse tipo de depressão irritada é mais frequente em homens, mas, nos dias atuais, vem ficando cada vez mais comum também em mulheres. A irritação persistente é uma das faces da depressão. 11. Quando o mau humor é um mal do humor. 1. Em alguns de nós, há certa dose de melancolia. Pode ser algo evidente e, assim, nos sentirmos ou sermos vistos como pessoas mais tristes. O traço melancólico pode, às vezes, permanecer escondido em um recanto do ser, bem camuflado por seu contrário. O que sobressai, então, pode ser a insistência em gracejos ou, mesmo, a obstinação. Uma paciente assim me contou. No fundo, dentro da minha alma, eu me arrasto pela vida. A minha vontade era de não estar viva. É que disfarço bem. Sempre disfarço. Ninguém percebe. Conseguimos disfarçar. Sorrimos. Somos capazes de amar, trabalhar e fazer acontecer. Ninguém vai reparar em nossa sensação de vazio, de incompletude, de não fazer parte de uma parcela de pessoas que conseguem, simplesmente, ser felizes. Em alguns de nós, o que fica mais saliente não é a tristeza em si, mas um mau humor crônico com tendência a críticas ácidas e ao destempero verbal. Incomoda. É um constante estar de mal com a vida. Pode ocorrer de esse modo de ser se exacerbar e passar dos limites considerados normais. Será então que um traço latente de personalidade pode se transformar em algo doentio que chega a incomodar e a prejudicar o sujeito e as pessoas mais chegadas a ele? Dois. Sim, isso pode acontecer. É quando a tristeza se transforma em depressão. Se nos observarmos mais atentamente, confirmaremos que estamos mais sombrios, menos interessados em novidades, avessos a encontros e reuniões sociais, disparando críticas desnecessárias. Ao mesmo tempo, carregamos um peso, uma sensação de cansaço, corroendo o ser. Podemos até conseguir dar conta das obrigações, só que terminamos o dia estenuados e com pouca, muito pouca, paciência com os outros. Esses são sintomas de uma forma atenuada e prolongada de depressão, conhecida pelo nome de distimia. É quando o mau humor se transforma em um mal do humor. Nesse caso, o que se observa é a exacerbação de traços de personalidade que já existiam e que se mostravam menos acentuados. Por isso, falamos em uma mudança que é mais quantitativa. De maneira distinta, o que às vezes muda com a depressão é a qualidade da sensação predominante. É quando o vazio, a angústia, o estranhamento de si e a indiferença afetiva, que pode chegar à paralisia apática, são muito mais intensos e incapacitantes do que o sentimento de tristeza. Ou seja, depressão-doença não é só tristeza. É mais do que isso e diferente. 3. A ciência ainda não encontrou explicação para essa intrigante transformação quantitativa de traços da personalidade em depressão. Pode ser a passagem do tempo, com a ativação de genes até então inativos. Pode ser alguma perda ou decepção, um conflito ou um período mais crítico da vida. em geral, é uma combinação de vários fatores. A depressão corrói o ser e a alegria de viver. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros!